Gente do céu! É 11 horas da manhã, não é nem 11 horas ainda. Tá 14 graus, mas tá gelado, gelado, gelado. Eu tô até com o pelo do rego arrepiado, né? Tanto gelado que tá. Tô indo lá no posto de saúde agora, pra dar uma olhada no meu ouvido, porque tá vazando água. Eu não sei o que tá acontecendo, os dois ouvidos vazando, fubá. Na verdade, tá assim desde a vez que eu fui pra Sorocaba. Que lá deu uma dorzinha, eu tomei o remédio, passou a dor, mas eu ouvi que tá vazando, tá vazando, eu fui deixando, fui deixando. Só que eu tô preocupado, né? O que será que tem dentro desse ouvido? Uma bica? Uma fonte dos milagres? Pelo menos fosse a fonte da juventude, né? A gente já passava no corpo, já rejuvenescia, já colocava na garrafinha, já vendia pra turma, já ficava rico. Mas não é, eu tenho que ir lá ver o que tá acontecendo com o meu ouvido. Então eu vou fazer um monte de coisa hoje e eu vou levar vocês juntos pra dar uma batida de perna nesse frio que tá, meu Deus do céu. Tá que brusa no couro e vamos comigo. Mas antes disso, se inscreva, não faça a feiura pra mim, viu? É muito feio, tá assistindo aqui de clandestina, boneca, vendo eu passar frio, indo pra dentro do posto de saúde comigo e não se inscrever. Então se inscreva, fubá, aqui já tá escrito, aperte joinha. Pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, ele vai tuxar mais vídeo pra vocês. Aperte o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo e vamos que vamos. Ai, que frio, Jesus. Daí vocês perguntam pra mim assim, fubá, por que você não vai de carro? Gente, é muito pertinho da minha casa, no posto de saúde. Dá cinco minutos. Apesar que aqui é uma cidade de quatro mil habitantes, então é perto pra todo mundo, né? Bom, eu vou lá ver se vocês atendam. Eu não sei se tem médico lá, não sei como que funciona. Eu só fui lá quando eu tive Covid, depois não precisei mais chegar lá e falar assim, viu, tô com o ouvido vazando, tô convalescente, tô doente, tô devendo, tô quase desmaiando na porta desse hospital aqui. Como que eu faço pra ser atendido? Tomar que eles atendam. Ai, gente, a gente chega uma idade que tudo quanto é buraco do corpo da gente, começa a vazar. E eu vou lá pra tampar dois, né? Olha que belezinha, aqui é uma fábrica da minha cidade. Daí aqui, esse prédio cinza, é a prefeitura, que é onde que o prefeito mora. A turma veio filmando aqui, já pensa que é coisa de política. Falar assim, ah lá, o fubá vai pregar o pau no perfeito. E aqui onde que eu tô entrando é o posto de saúde, fubá. Vamos ver se vai me atender aqui, eu não sei se atende aqui ou em outro lugar. Vamos ver, eu vou perguntar ali. Bom dia, tudo bem? Impressa sua máscara pra mim, impressa não, dê, né, que a gente não pode devolver. Eu esqueci. Ai, que frio, menino, gelado. Obrigado, viu? Tá aqui, ó. Com quem que eu falo pra ser atendido? Pra ser atendido, aonde que eu vou? É, pra ver o meu ouvido, se tem alguma coisa. Tá bom, uma hora eu venho, então. Ai, gente do céu, o médico só chega uma hora aqui. Ai, que dificuldade, senhor. Mas tá bom, pelo menos não tá doendo o ouvido, né, só tá vazando. Não vai dizer nada. Se eu esperar muito, esse médico vai me desidratar o corpo inteirinho. Vai sair toda minha água do ouvido. Olha o que tem na beira da estrada aqui, beira da estrada, não, na beira da rua. Pé de ameixa. Olha o pézão da ameixa aqui, que bonito, gente do céu. Mas tá verde ainda, não tá? Quer uma? Eu quero uma. Uma, uma, uma só. Pega a frente. Não, imagina, uma só. Obrigado. Hum, mas tá docinha. Peso que delícia. Geralmente é azeda, né? Olha esse pé aqui abençoado, regaram com açúcar. Ai, ela delícia mesmo. Obrigado. Olha lá, ganhamos um pacotinho. Tchau. Tchau. Olha, o pézão tá carregado, gente. Tá até amarelo. Hum. Tá louco, docinha. Olha. Agora eu vou aproveitar que eu tô perto da loja de móveis, vou ali pedir um pedaço de papelão, um pedaço não, um pedação de papelão, né, que é pra forrar minha cama por baixo, porque como a minha cama é no chão, agora no frio faz muito frio demais. Então aqui tem que colocar um papelão por baixo pra ajudar a esquentar. Vou ali ver se vocês dão um pedaço de papelão pra mim. Nem que junte traço no papelão. Depois no verão eu jogo um traço e tudo. Não posso passar frio, mas jamais, nunca nesse Brasil, querida. Bom dia. Ai, que frio mesmo. Tá, não tá? Deus e pai. Você não tem um pedaço de papelão pra dar pra mim? Você não vai usar um grande do tamanho de um colchão pra forrar minha cama por debaixo? A minha cama é aquelas camas sem pé, sabe? Ela só tem um lugar de pôr o colchão e a cama. Ai, agora sim. Ah, dá. É só pra dar uma forrada lá. Abra cá aqui. Obrigado, viu? Então, a laje do céu. Agora eu forro debaixo da minha cama. Peraí, não tá conseguindo pegar, meu Deus. Peguei pra sair da loja, mas agora eu tô conseguindo ir. Agora sim, olha lá. Peguei certinho. Olha o tanto. A turma vê e fala assim, ah, ou o fubato tá banhando a reciclagem, agora tá fazendo artesanato pro canal. Agora, ó, só levantar a cama aqui. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Vai estourar minha hérnia. Medo dessa cama cair na minha cabeça. Só pegar o papelão aqui, ó, espalhando. Fica bem quentinho debaixo da cama. Pega lá. Olha, ninguém vai dizer. Vocês vão pensar que é uma cama aquecida, fubá. Vai ficar um primor. Põe aqui também. E agora é só baixar a cama. Ai, meu Deus, o fio ali. Olha lá, pronto. Fala. Pobre se vira. Agora é só tacar o colchão por cima aqui, ó. Aproveitar e trocar o lençol. O lençol tá quase desfazendo minhas costas já. Tem um amigo nosso que a gente ia posar na casa dele. O lençol da cama dele era da época que o Mazzaropi comprava jogo de cama na Mesbla. Vocês lembram da Mesbla? Um beijo pro asilo que vocês vivem, viu? Daí a gente deitava na cama dele. A hora que ele levantar, saia com o lençol grudado nas costas. Crente aos pais. Deixa eu colocar outro aqui, esse verdinho. Olha lá. Tcharam. Ninguém diz. Deixa eu aproveitar. Levar mais nessa caieira de roupa pra lavar. Que daí já dá uma adiantada nas coisas aqui em casa. Olha, Jesus. Eu não sei de onde que eu sujo tanta roupa assim. Tem que ver se a máquina vai aguentar lavar tudo isso numa vez, né? Senão vai ter que ser em duas vezes sem juros. Olha lá. Já começou a lavação. Ainda sobrou umas peças pra trás que eu não confio em colocar tanta coisa assim. Lava. Pra pessoa que não lava bem lavado. Ai, portão. Meu reganhado, meu Deus do céu. Olha lá. O vento reganhou. Fora a casa que pode arrumar. Olha, a pia tá um retame. Ai, senhor. Hoje é o dia. Agora eu vou lá na casa da mãe ver se tem comida, né? Que eu tô com fome e tá. E numa situação ali que eu não vou fazer nada aqui. Não tem o filantropo, o filandês, o filadélfia. Eu sou o filabóia. Pois eu vou lá. Há de ter comida. Olha, tem aqui, ó. A mãe fez frango, fez arroz, feijão e quiabo. Minha mãe tá comendo pedra e frango, ó. E o C que você tá comendo, a ração. É. Já fui pra minha casa. Já assisti o capítulo da Pantanal. Já deitei um pouco. Já deboiei pra baixar a comida. Tô voltando lá no posto agora. Já é 1h10 agora, 1h20. Vamos ver se eu consigo ser atendido lá agora pra resolver esse problema da cachoeira do meu ouvido, né? Tem que resolver. Daqui a pouco eu tô juntando peixe, querida. Ó, gente, tá medindo minha pressão. Hã? Não. Ai, faz umas perguntas e já bate o coração da gente, né? Já chegou a idade. Pelo tanto de rumo que você chega no hospital e já vai tirado e medir a pressão. Faz dois meses que o meu ouvido doeu. Os dois doeram. Daí eu comprei um remédio na farmácia e parou de doer. Só que depois virou... Depois desse dia, toda noite sai água. Às vezes de dia sai água. Aí juntou as casquinhas. Tem que ficar limpando. Tá até machucando já. Deu hoje que deu tempo. Falei, vou lá ver, né? Ai, o peso eu já não sei mais. A gente passa nervo, a gente pega o peso. Agora já passei lá. A enfermeira já examinou, já me deu a pressão, já conversou comigo. Tem que esperar o médico chamar agora. Tô aqui, tem várias pessoas aqui esperando. Vamos ver, faz aqui uns 30 minutos que eu tô aqui esperando. O negócio tá ficando sem ar. Daqui a pouco o médico já examina eu. Daí nós já vamos saber o que eu tenho no ouvido. Se é cachoeira, se é riacho, se é lagoa. Se é uma fonte dos desejos, né, querida? Daí vocês vêm aqui na minha cidade, vocês passam o dedo no meu ouvido, lembram e fazem um pedido. Não, mentira. Pronto, já passei lá no médico. Cheguei lá, o doutor pegou um tipo de uma maquininha de olhar dentro do ouvido. Na hora que ele olhou no meu ouvido, ele falou assim, nossa senhora. Eu dei até um pulo. Ele falou, nossa, o que será que aconteceu? Será que tá podre o meu ouvido? Eu falei, o que aconteceu, doutor? Ele falou, você tá com o ouvido infeccionado. Eu falei, mas é os dois. Ele falou, nossa senhora. Nessa hora, eu me senti como se o meu ouvido fosse cair, né? Daí ele passou o remédio, ele falou pra mim, você limpa muito o ouvido? Eu falei, ah, eu passo cotonete. Ele falou assim, jogue fora os cotonetes. Nessa hora, Johnson & Johnson deve ter se recostado no túmulo, né? Ele falou, não pode passar cotonete, que você tá empurrando as coisas tudo lá pra dentro. Eu falei, mas como que limpa, doutor? Ele falou, não limpa. Deixa lá. Eu falei, mas nem por fora. Ele falou, por fora você pode dar uma passada, mas por dentro, deixe lá. Quer dizer, vou ter que acostumar com o amarelo na minha orelha, né? Daí ele passou os remédios, tem que tomar o remédio durante uma semana. Não tá doendo, mas tá saindo água, né? Se você já tava pensando em vir aqui, passar o dedo, lembrei e fazer um pedido, você já pode tudo tirar o cavalinho da chuva. É só um ouvido infeccionado. Agora eu vou lá comprar remédio, mais uma bordoada. E teve que ficar uma semana tomando. Ele falou que não é pra tomar cerveja. Então eu vou começar a tomar esse remédio segunda-feira, não me tira. Ai, não sei. Vamos ver o que eu vou fazer. Ai, Gê do céu. Tô indo no correio agora ver se chegou alguma coisa pro seis. Pro seis, não. Do seis pra mim. E estragou a câmera frontal do meu celular. Pode um negócio desse? Eu tô filmando com a câmera de que costa. Nem sei se eu tô aparecendo certo na tela. Não sei o que eu vou fazer. Se eu troco esse celular, se eu... Eu preciso comprar uma câmera, na verdade, daquelas pequenininhas. Mas é caro essas coisas, Gê do céu. Falar bem a verdade, porque vocês têm hora. Deixa eu ir lá no correio. Depois eu vi esse problema de celular. Pronto, já fui lá na farmácia. Peguei a caixa que vocês deram pra mim. É coisa que vocês mandaram. Depois eu vou abrir lá no vídeo. E tem mais uma remédieira aqui, ó. 60 pau de remédio, Gê do céu. Onde nós vamos parar, Brasil? Mas vai fazer o quê? Porque senão não cura, né? Mas agora vai curar a minha orelha. Isso que a Pantera tava cheirando a minha orelha mesmo. Fazia hora. Eu ia lá abraçar e ela vinha cheirar a minha orelha. Tava infeccionada. A Pantera já sabia. A Pantera era praticamente uma médica. Isso tem que falar a mãe, né? Na hora que eu falei pra mãe que tava assim, 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 com a orelha, a mãe falou assim. Ah, sua orelha tá com infecção. Ele vai pegar, vai fazer uma lavagem. Vai dar tal remédio, tal remédio, tal remédio. Eu fiquei pensando, pra que ir no médico, né? Se eu já convivo com a médica todo dia. Mas a mãe não errou tudo. A mãe também falou que tava infeccionado. Só não fez lavagem. Agora eu vou pra casa. Eu tô preocupado com esse negócio da câmera do meu celular. Tô segurando ela aqui com a unha. Pra poder tá filmando, não sei se só farto. O celular tá estragado agora. Se bem que eu tava pensando em comprar uma câmera própria. Igual os youtubers tem de filmar por aí, né? Uma câmera pequenininha dessa de fazer vlog. Mas custa caro essas coisas. Eu não queria gastar dinheiro, mas... Às vezes é um sinal, né? Faz dia já que eu tô olhando a câmera lá. E... Eu achei já a câmera do jeito que eu quero. Mas eu tô com dó de gastar. Mas agora que o celular tá meio que pifando, vai saber, né? Pode ser um sinal. Quer dizer se gaste, gaste. Ai, meu Deus. A caixa tá pesada. Cês acreditam que eu tinha esquecido de... Estender a roupa? Tá eu estendendo aqui. A máquina tá cheia, gente do céu. Uma coiseira na cabeça da gente, né? Olha. Por que uma dona de casa não passa? Tem que estender a roupa agora. Tá acabando o sol. Tem que estender a roupa. Pronto, ó. Já tá uma belezinha. Tá tudo pendurado aqui. Tem umas coisas ali no sol também. Pra ver se dá tempo de usar hoje. Porque a minha toalha tá mandando beijos, já. E agora tem a casa pra arrumar aqui, gente do céu. Ó, tem dia que ó, tá triste de coisa pra fazer. Não preciso de gente. Uma secretária do lar que me ajude. Pronto, já arrumei a casa, gente do céu. Não limpei, arrumei, ajeitei tudo. Tá uma belezinha agora. Tá com poeira, mas tá ajeitado. Vou cortar o cabelo. Hoje eu vou cortar o cabelo mais curtinho. Aquele dia eu cortei um pouco mais curto. Agora eu vou cortar um pouco mais curto. Tá frio. Tô me pensando que eu vou passar um... Um repio na nuca. Que além de ser preta, vai ser arrepiada agora. Vai parecer couro de galinha preta. Mas tem que cortar. Não tem condições. Hoje o dia tá cheio. Que hora que é agora? Deixa eu ver aqui. É quatro horas agora. E terminou meu dia hoje, gente. Ó, cortei o cabelo bem curtinho. Uma hora dessa vocês já viram nos stories do Instagram, né? Mas, ai, tava precisando cortar. Você tava sentindo necessidade de ter o cabelo curto, sabe? Pra não ter que cuidar. Agora eu só dei um tapinho, assim, com creminho de pentear. Já era. Não precisei fazer nada. Tô super feliz com o meu cabelo novo. Eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo, né? Espero que vocês tenham se divertido. Vocês viram que tem dia que não é fácil não, tubar. É só choro e arranjeiro de dente. Tomei um banho agora também, aqui que foi na base do ódio. Ai, foi um sofrimento tomar um banho, meu Deus do céu. Daí a gente pegava a torneira, fazia assim, abria, fechava, abria. A hora que tava quase dando certo, daí... Ai, meu Deus do céu. É só sofrimento. Mas, muito obrigado por passar o dia comigo, viu? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. É hora que der o vorte fazer mais vlog pra vocês. Eu sei que de vez em quando é gostoso, né? Dar um olhadinho na vida dos outros, especular, né? Que vocês gostam. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos pra vocês. Dê uma olhada com quem não quer nada. Chama mais gente pro canal, fubá. Isso é muito importante pra ajudar a crescer. Compartilha algum vídeo, alguma coisa. Pelo amor de Deus, velho. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O mesmo que você esteja com o dia, cheio de coisa pra fazer. Vamos que vamos. Tchau, até o próximo vídeo.